Olá, tudo bem? Sou o Diolvano Lopes, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E neste vídeo aqui de hoje estarei te mostrando como fazer cadastro na Kamone em tempo recorde e sem burocracia. Então, se você tem interesse por esse conteúdo, já deixa aqui embaixo seu like, se inscreva no canal e bora lá para o vídeo de hoje. Bom, já estou compartilhando aqui a tela do meu computador com você para me mostrar todo o passo a passo de como fazer cadastro na Kamone. Mas antes quero falar para você assistir o vídeo por completo para você não perder nenhum detalhe e depois ficar com dúvida. Também é muito importante você assistir o vídeo por completo porque ainda neste vídeo aqui estarei te entregando o presente que vai fazer com que você ganhe muito dinheiro com Bitcoin e criptomoedas. Então é muito importante você assistir o vídeo por completo até o final. Mas enfim, vamos aqui agora para o passo a passo de como fazer cadastro na Kamone. O primeiro passo é você iria ir aqui na descrição do vídeo estarei deixando identificado aí para você o link da Kamone e estarei deixando o link. Você clicando nesse link, você vai ter acesso ao link diretamente oficial da Kamone. Então clica e acessa através desse link na descrição do vídeo. Isso é muito importante, beleza? Então tendo clicado no link que você vai ter acesso, o link oficial da Kamone você vai cair diretamente aqui nessa página. E aqui nessa página você vai diretamente para cá, o Cadastre-se. Você clica aqui em Cadastrar-se. Aí você vai cair diretamente aqui nessa página de Cadastro que tem algumas informações que você pode estar lendo. Inclusive eles estão informando aqui que eles estão tendo congestionamento para fazer a verificação dos cadastros porque muitas pessoas fazem um cadastro. Então pode ser que leve um pouco mais de tempo para a sua conta ser verificada. Mas enfim, vamos aqui para os campos. A gente vai ter que preencher esses campos aqui para conseguir fazer o nosso cadastro. Primeiramente a gente tem que assinalar aqui se a gente vai fazer cadastro com pessoa física e pessoa jurídica. Você pode escolher uma dessas opções aqui. Muitas pessoas ficam com dúvida em questão dessas opções de pessoa física e pessoa jurídica. Mas a diferença é Se você é uma pessoa física, você vai ter ali o seu cadastro através do seu CPF. Se você for por pessoa jurídica aqui você vai ter que colocar um CNPJ. Então a diferença é entre CPF e CNPJ. Tá ok? A grande diferença a gente vai dizer que é essa. Então na maioria dos casos as pessoas vão fazer aqui com pessoa física que é através do CPF. Mas se você quiser fazer através da sua CNPJ você vai em pessoa jurídica. Mas vamos aqui por pessoa física que é o mais interessante. Primeiro campo, nome completo. Segundo campo aqui o seu CPF. Você coloca o nome CPF. Próximo passo, data de nascimento. Então você vai colocar aqui o dia, mês e ano que você nasceu. Aqui você vai colocar o CEP da sua cidade. Ok? Se você mora no município da sua cidade o seu interior não vai ter, por exemplo, um CEP. Mas a cidade a qual você faz parte vai ter o CEP. Então você coloca o CEP da sua cidade. Você coloca aqui a rua que você mora também. Tá? O endereço onde você mora. Aqui neste campo eles estão pedindo o número. Esse número muito provavelmente é o número da sua rua. Se não for vai ser da sua casa. Mas muito provavelmente é o número da sua rua. Se a sua rua ou a sua casa não tiver número você vai colocar o seguinte dado. S barra N. Que significa sem número. Aqui o complemento. É opcional. Você coloca se quiser. E aqui o bairro onde você mora. Aqui você vai selecionar o estado que você mora. Agora é só você clicar neste campo que vai aparecer todas as opções para você. Ou você pode digitar aqui que vai encontrar. Você encontra aí facilmente o seu estado. Logo em seguida você coloca a cidade. Mas provavelmente quando você clicar aqui e selecionar o seu estado. Aqui já vai aparecer automaticamente a sua cidade. E logo em seguida você vai colocar o seu e-mail de cadastro. Lembrando que tem que ser um e-mail válido. Que você tem acesso e tudo mais. É muito importante isso. Logo em seguida você coloca a sua senha. E aqui eles pedem um código de indicação. Você clicando pelo meu link já vai ter o meu código de indicação. Caso você acesse por outro link. Ou está também deixando o meu código de indicação para você colocar. Mas pelo meu link você já vai acessar. Enfim. E o último campo. A gente vai ter que modificar esse aqui. Você vai clicar para marcar. Dizer que leu e concorda com os termos e condições de uso. Caso você queira saber que termos e condições de uso são essas. Você vai clicar aqui e ler direitinho. Para você ver com o que você está concordando. Tendo feito todo esse preenchimento de campo. Você vai clicar aqui em cadastrar. No meu caso aqui eu vou preencher todos eles conforme eu te falei. E aí eu vou clicar aqui em cadastrar. Para a gente seguir para o passo seguinte. Olha só. Apareceu essa mensagem aqui para a gente. Informando que o cadastro foi realizado com sucesso. É para a gente verificar agora o nosso e-mail. Mas lembrando que a primeira vez que eu cliquei no botão cadastrar. Disse que não foi possível realizar o cadastro. E que era para eu tentar novamente mais tarde. Só que logo em seguida eu cliquei no botão cadastrar. E apareceu essa mensagem. Então se falar para você acessar outra hora. Tentar fazer o cadastro. Você clica em cadastrar novamente. Para ver se dá certo. Se não der certo. Você deixa os campos todos preenchidos. E daqui uns minutinhos você clica novamente em cadastrar. Beleza? Mas enfim. A gente realizou o cadastro. Vamos clicar aqui em ok. E vamos abrir o nosso e-mail. Para a gente ver o que eles enviaram para a gente. Ok. Abri aqui o e-mail que eles mandaram para mim. Lembrando que você vai ter que olhar o e-mail que você fez cadastro na plataforma. É para lá que eles vão me mandar as informações. Mas basicamente neste e-mail que eles enviaram para mim. E vai enviar para você também. Informando que para a gente ativar a nossa conta. A gente vai ter que fazer o seguinte. Vai pegar este link aqui. Vai clicar aqui. Copiar endereço de link. Se você estiver no computador ou notebook. É só clicar com o botão direito em cima do link. E vir aqui nessa opção. Copiar endereço de link. Depois disso você vai abrir uma nova guia no seu navegador. E aí você vai colar ele aqui. E aí você dá um enter para pesquisar. E aqui aparece essa mensagem para a gente. Cadastro ativo. Ou seja, você fez o seu cadastro e ativou o seu cadastro. O que significa agora que você pode acessar a sua conta Kamone sem problema nenhum. Você dá um ok aqui. E aí você faz login na sua conta. E para fazer login é bem simples. É só você digitar o e-mail que você fez cadastro aqui. E digitar a senha que você informou lá no campo de cadastro. Depois você pode clicar aqui em manter-me conectado. Que ele vai manter você sempre conectado aqui na sua máquina que você está acessando o site. Depois disso é só clicar aqui em acessar. E é isso que você fecha esse vídeo aqui. Quero te entregar o seu presente. Você já ia esquecendo aí do seu presente. Não é mesmo? Então, do que se trata esse presente? Esse presente nada mais é do que um curso grátis. Que vai te ensinar do zero a ganhar dinheiro todo dia com Bitcoin e criptomoedas. Mesmo se você tem ou não conhecimento no mercado. E o melhor de tudo é que ele é 100% gratuito. Mas então, como é que você faz para ter acesso a esse curso? Você vai descer aqui na descrição do vídeo. Vai clicar no primeiro link que eu vou estar deixando aí para você. Clicando nesse primeiro link você vai ter acesso a esse curso. Mas te recomendo que acesse o quanto antes. Porque ele pode sair do ar a qualquer momento. Inclusive, esse exato momento que eu estou falando com você. Possa ser que ele já tenha saído do ar. Então, recomendo que acesse o quanto antes. Lembrando também que o link da Camona vai estar na descrição do vídeo. É só você clicar para você ter acesso. Vai estar identificado aí para você. Mas então, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que ele tenha te ajudado. Se ele te ajudou de alguma forma, eu te peço que me ajude também. Deixando aqui embaixo seu like. Porque isso ajuda demais na relevância e no crescimento do canal. Também se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Para você estar sempre recebendo conteúdos como esse. Sobre o mercado de criptomoedas no geral. Como ganhar criptomoedas. Como ganhar dinheiro com Bitcoin e criptomoedas. Enfim, vários desses assuntos eu abordo aqui no canal. É só colar aqui terça, sexta e domingo. Às 19 horas que você vai encontrar conteúdo novo. Você também pode estar me seguindo lá no meu Instagram. De alvonelopesoficial. E também você pode estar entrando no nosso grupo do Telegram. O link está na descrição do vídeo. É só você acessar que você vai entrar lá. Então, isso aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí